O Brasil dança com o número um do som automotivo O Brasil dança com o número um do som automotivo O Brasil dança com o número um do som automotivo O Brasil dança com o número um do som automotivo O Brasil dança com o número um do som automotivo É bala, puxeta pro pai do mal É bala, puxeta pro pai do mal No comando da pista, DJ André Zanella Que nois é bandido e não se apaixonou Que nois é bandido e não se apaixonou O que você tem pra mostrar que nois ama O que você tem pra mostrar que nois ama Caroção noidona, caroção noidona Rapaz, se ama atenção, tu quer piquitão da roupa Caroção noidona, caroção noidona Rapaz, se ama atenção, tu quer piquitão da roupa Caroção noidona, caroção noidona Rapaz, se ama atenção, tu quer piquitão da roupa Caroção noidona, caroção noidona Rapaz, se ama atenção, tu quer piquitão da roupa Acesse www.djandrézanella.com.br Pensa, vira, quem não vai ter louca não Ai 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 uuuu Se o diário pra quem não volta mais Se o diário pra quem não volta mais Vou lançar o teu pedal Vou ficar bonitão Ture que a questão Quem vai vim correndo atrás Se o diário pra quem não volta mais Se o diário pra quem não volta mais Vou lançar o teu pedal Pensa, vira, quem não volta mais Pensa, vira, quem não vai ter louca não Ai 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 uuuu Se o diário pra quem não volta mais Se o diário pra quem não volta mais Vou lançar o teu pedal Vou ficar bonitão Ture que a questão Quem vai vim correndo atrás Se o diário pra quem não volta mais Tchau, tchau Se o diário pra quem não volta mais Você vivia falando mal de mim Vivia me espraguejando Vivia falando várias coisas pra mim Que me botava pra baixo E eu aqui Como arrumei uma pessoa Que me dá valor e tá comigo Agora você quer aparecer de novo? Pra encher minha paciência? Não é assim Se liga no papo, ó Manda minha ex porra e tomar no cu Manda minha ex porra e tomar no cu O Brasil dança com o número 1 do som automotivo O Beide e André Zanella E toma no cu Manda minha ex e tomar no cu Não me tapa valor Não me tapa valor Arrumei uma pessoa Agora tu vem que tá ô Não me tapa valor Não me tapa valor Eu quero que a minha ex Vai pra punta que baril Manda minha ex, porra, e toma no chão É o New York, chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar, porra Pede o que eu te botar, que eu boto compressão Então veja, se prepara, narra, bota o mato Vai não, vai não, vai loira, safado e bota jaca Eu tremei, quero ver tu balançando, quando o grave bater Eu tô fumadão, ela fumadona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona, vai fuder doidona Vai fuder doidona, vai fuder doidona Vai mentindo pra sua família, vai dar pra ficar na onda DJ André Zanella DJ André Zanella Eu tô dar tua periquita, walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie-walkie Tô piretado, tô piretado, tô piretado, tô piretado O único número um do som automotivo É mais minha namorada, ela terminou comigo É mês 12, final de temporada Último mês do ano, e eu fico exorceiro Vim na bachada, pra chover mulheradeira Eu tô facinho, sem aliança nudeiro Eu tô facinho, sem aliança nudeiro Ai que calor, ai que calor Na loirinha gostosa, eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Ai que calor, ai que calor Na loirinha gostosa, eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Se você não dançar, DJ André Zanella te balança Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Surta, Frozen, beijo, querida É o DJ, Nano, tá? Fim de semana chegou Na treta ela invadiu Na onda do black lança Que a putaria fluiu Caxéreca ela caiu Puta que pariu Caxéreca ela caiu Puta que pariu Caxéreca ela caiu Puta que pariu Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Cervejinha molezinha nessas férias de verão Nada muda é o Mandelão Caxéreca no chão Caxéreca no chão Caxéreca no chão Ano novo e carnaval Vou emendar tudo esse ano Ano novo e carnaval Vou emendar tudo esse ano A Bud está patrocinando E o bebê nela Toma A Bud está patrocinando E o bebê nela Toma AJ Andresa nela O único número um do som automotivo Não era ela que eu deveria amar Não era ela que eu deveria amar D.J. Andresa nela D.J. Andresa nela D.J. Andresa nela Se você não dançar D.J. Andresa nela Te balança Música DJ André Zanella Música DJ André Zanella Música 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 Se você não dança, DJ André Zanella te balança. Música 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 Se você não dança, DJ André Zanella te balança. Música 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 Empurre, mete, marcha 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 Oh, hey, olha pra mim se eu já te purou Oh, hey, olha pra mim se eu já te purou Oh, hey, olha pra mim se eu já te purou Oh, hey, olha pra mim se eu já te purou E se esse é o meu beat, vai só tu manda ele Viste aí, bela o beat, sei mano Moleque na beat amanhã, né? Cê curta, me dá só isso Por que, por que você apagou a mensagem? Sempre mentindo pra beber? Quer embora, pode embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com salto Quer embora, pode embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com salto Não se assusta, só mexe o bumbum Quer embora, pode embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com salto Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Dizendo que tá com salto Com o número 1 do som automotivo Lady Andresa Nela Apaguem a luz, que nós vamos zoar É hora do pre-cout, acenda seu celular Apaguem a luz, que nós vamos zoar É hora do pre-cout, acenda seu celular Não se assusta, só mexe o bumbum Bate o pézinho, tremendo o bumbum Bate o pézinho, tremendo o bumbum Você tá com salto, você tá com salto Você tá com salto, você tá com salto Você tá com salto, você tá com salto Não se assusta, só mexe o bumbum Bate o pézinho, tremendo o bumbum Não se assusta, só mexe com o pão Não se assusta, só mexe com o pão Leide e André Zanella O único número um do som automotivo Se eu falar que ela não quica, tu vai falar que é caô Minhaia não faz sexo, Minhaia faz amor Minhaia não faz sexo, Minhaia faz amor Chama-se quando a minha quinta não forro, por favor Vai tomar no brinquedo, porro O Dilekina já te avisou Minhaia não faz sexo, Minhaia faz amor Esse é o DJ Kina, o DJ que mata Livada da cidade, senta, livada da cidade As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento, as menina faz assim A partir desse momento, as menina faz assim Faz o meu pau de trampolim Assim, 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 assim Música Espera aí, vou ficar amiga dele antes e depois a gente pensa em outra coisa Música B.J. Ambreza nela Se você não dança, DJ André Zanela te balança Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você não dança, DJ André Zanella te balança Tchau, tchau Tchau, tchau DJ André Zanella Tchau, tchau Leide e André Zanella Ultrapassando os limites do sol Tchau, tchau Leide e André Zanella O único número 1 do sol automotivo Tchau, tchau Here we go Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você não dança, DJ André Zanella te balança Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí DJ André Zanella O único número 1 do sol automotivo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se você não dança, DJ André Zamela te balança Tchau 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 Tchau